Fala aí gente! Hoje estou trazendo aqui para vocês mais um WhatsApp aí 100% imune. Dessa vez é um WhatsApp secundário, imune a todas as travas. Vou mostrar para vocês os detalhes desse WhatsApp aí, então acompanha o vídeo até o final para não perder as novidades. Mostrando aqui para vocês o WhatsApp, é um WhatsApp que não precisa de base, tá? Você pode adicionar seu número aí, ele vai receber de forma tranquila, você vai conseguir entrar no WhatsApp aí sem base. Vou mostrar para vocês aqui as funções desse WhatsApp, vou selecionar aqui nos três pontinhos, na parte aqui de configurações. Aqui você vai ter as funções aqui de backup de dados e restauração para você instalar sua data base aí, funcionando perfeitamente. Tem compartilhamento de mídia, para você melhorar a resolução do envio de mídias. Também tem limpar arquivos do WhatsApp, arquivos temporários, para você poder melhorar aí o desempenho do WhatsApp. Na opção de outros aqui, tem ocultar botão de baixar status, para você poder utilizar aí. E essas são as funções de configurações. Ele tem as funções aí de imunidade e privacidade, você vai selecionar aqui na primeira opção aqui, ó, de privacidades. E aqui você encontra as opções gerais aí, ó, de imunidade. Tem a opção geral de imunidade de privacidade aí, como congelar visto por último, antes de deletar mensagem e status, sempre online. E aqui já na opção de imunidade, você encontra limpar chats, ficar imune a trava de foto, anular trava contato, remover lag da trava de contato, anular texto, retirar mensagem marcada, imunizar aí a trava documento, trava de PDF, todas as travas aí. Tem o bov teste iOS e apagar status. Também tem rajada limpa, para você limpar a rajada aí, tem rajada fantasma nesse WhatsApp. Voltando aqui, vou mostrar para vocês a imunidade desse WhatsApp. É um WhatsApp aí, como eu falei, está imune a todas as travas. Mostrando aqui para vocês, ó, começando aqui com as travas PDF. Essa é uma database nova, tá? Várias travas aqui, eu testei todas. O WhatsApp está totalmente imune, rodando liso. Aqui tem as travas de foto também, do Japo, ele está totalmente imune. As travas catálogo aqui também, totalmente imune. É um WhatsApp aí, totalmente imune, tá? Vou mostrar mais travas aqui, ó. E ele... Está liso, 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 tá? Está totalmente imune. Vou mostrar para vocês a rajada dele, ó. Vou marcar algumas travas aqui, vou enviar. Vou mostrar aí a velocidade da rajada desse WhatsApp. Selecionei uma quantidade de travas aqui, ó. Vou selecionar para encaminhar. Selecionei o contato aqui, ó. Escuta a rajada dele aí. E aí Bom, terminou de enviar as travas aí. Você viu que a rajada dele está bem lisa. WhatsApp secundário aí, imune a todas as travas. Vou deixar o WhatsApp disponível para vocês aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. E até a próxima. Falou!